Seja o louvor ao que estás assentado, te entronizamos no trono, de quem dizemos Senhor e ao Cordeiro, seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos, seja, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos, pelos séculos dos séculos, declaramos, declaramos poderoso Deus, poderoso Deus, Poderoso Deus, se tu és poderoso Deus, a minha alma anseia, minha alma anseia por ti, Poderoso Deus, poderoso Deus, seja exaltado, seja exaltado pelos séculos, por toda a terra, Minha alma anseia por ti, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, Minha alma anseia por ti, Nós te adoramos Jesus, Nós te adoramos com tudo que somos, com tudo que temos, Entregamos o nosso coração a ti, entregamos o nosso coração a ti, Jesus, Rocha inabalável, rocha inabalável, rocha inabalável, não há ninguém maior que você, Jesus, Não há ninguém maior que você, Jesus, não há ninguém maior que você, Jesus, Seja a honra, seja agora, seja agora, seja o domínio, Pelo século, Declaramos nessa manhã, seja a honra, seja a glória, seja a honra, Com tudo que você tem, diga isso, seja a glória, com todo o seu ser, com todo o entendimento, seja o domínio, Vamos, vamos dizer isso, com todo o seu ser, 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 com todo o seu ser Seja um domínio Pelos séculos do século Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Para fazer infinitamente mais Daquilo que pedimos ou pensamos Poderoso Deus Poderoso Deus Te damos Jesus Te damos Te damos toda glória Te damos toda honra Te damos Só Tu és digno Só Tu és digno Só Tu és Não há outro além de Ti Não há outro além de Ti Não há outro além Não há outro que se compara a Ti Tu és único Tu és único Jesus Tu és único Tu és único Amado Todo joelho se dobrará Toda língua confessará Que Tu és único Checa a torna a pação Tu és único Tu és único Se todo joelho se dobrará Toda língua confessará Tu és único Tu és único Jesus Tu és único Jesus Todo joelho se dobrará Todo joelho se dobrará Toda língua confessará Tu és único Tu és único Os povos não alcançados Declararão Checa Tu és único Vem, 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 vem Tu és único Tu és único Tu és único Lançamos nossas coroas diante dos Teus pés Entregamos o nosso coração a Ti Jesus Tu és único Tu és único Todo joelho se dobrará Todo joelho se dobrará Toda língua confessará Pensará Que Tu és único Tu és único Tu és único Obrigado Obrigado pelo Teu ambiente Teu ambiente liberado Teu ambiente autorizado Nós acessamos Nós acessamos esse lugar Pai Nós não nos vemos em um outro lugar A não ser na Sua presença Pai A Tua presença é incomparável Inconfundível Que esse seu ambiente Que esse seu ambiente Enche Enche as casas Os lares As famílias Obrigado Pai Por essa manhã Obrigado pelo privilégio de podermos acordar na Tua presença De poder desfrutar da Tua beleza Da Tua majestade Da Tua grandiosidade De podermos expressar Que Tu és Senhor Nós Te glorificamos nessa manhã Pai Te adoramos Pai Nosso bom dia a todos vocês que Está nos acompanhando online agora Você que acordou e Decidiu estar conosco Durante toda essa manhã Nesse culto online É online Mas a presença de Deus Ela é real Ela é viva Ela é Ela é ao vivo E por isso nós Glorificamos ao Senhor pela Sua vida Te convidamos a Para permanecer conosco até o fim desta manhã Nós vamos estar cultuando ao Senhor E para nós é uma honra É um prazer Saber que você decidiu somar conosco Nesse culto a Deus Então seja muito bem-vindo Muito obrigado também Por abrir a porta da sua casa Do seu quarto Da sua sala Onde você estiver aí Que essa presença que emana aqui nesse ambiente Ela encha também sua casa nesse lugar Nessa manhã Eu quero ler um texto De Hebreus 13 Hebreus 13 20 E 21 Hebreus 13 20 e 21 Diz assim Ora O Deus da paz Que pelo sangue da aliança eterna Tornou a trazer dentre os mortos O nosso Senhor Jesus O grande pastor das ovelhas Vos aperfeiçoem Vos aperfeiçoem em toda boa obra Para fazer-lhes a sua vontade Operando em vós O que perante ele é agradável Por meio de Jesus Cristo Ao qual seja ele a glória Para todos sempre Amém Uma coisa bem Pontual e interessante Que eu Estava meditando nesse texto É quando O autor lhe diz que Cristo É o grande pastor Ele revela Ele expressa Cristo como O grande pastor E eu comecei a pensar Em outros textos Que fala sobre Cristo Como pastor Aqui Ele é definido Como o grande pastor Mas se você lê Em João 10 Fala que ele é o bom pastor Se você lê Em 1 Pedro 5 Diz que ele é o supremo pastor Ora essas coisas começaram a mexer comigo De uma forma tão sobrenatural Tão poderosa Que você pudesse entender comigo um pouco Por que que Como pastor Ele se manifesta De diferentes formas Primeiro João 10 Diz que ele é o bom pastor Se você lê Salmos 22 23 24 Vai falar desses Três Tipos de pastor Salmo 22 Fala sobre Quando ele diz assim Deus meu Deus meu Por que me desamparaste Ele está dizendo o seguinte Eu sou o bom pastor Que dá a vida Pelas ovelhas É o que sela João 10 É o bom pastor Que dá a vida Mas se você ver O Salmo 23 Ele fala de um outro tipo de pastor Porque a ênfase Do Salmo 23 Não é apenas o pastor É a ovelha Então ele está falando Do grande pastor Segundo o Hebreus 13 O grande pastor É aquele que aperfeiçoa a ovelha Já em Pedro 5 1 Pedro 5 Ele é o supremo pastor É aquele que nos aguarda Naquele dia Para a entrada triunfal Do Salmo 24 Quem é o rei da glória? Ele é o rei da glória Levantem Ó portais eternos Para que entre Quem? O rei da glória Escute Eu não posso Me relacionar Só com um bom pastor Porque o bom pastor Ele já deu A vida dele Por mim Eu não posso Me relacionar Só com o supremo pastor Aquele que me aguarda Na entrada triunfal Eu preciso Aprender nesses dias A me relacionar Com o grande pastor De Hebreus 13 20 Aquele que me aperfeiçoa Para aquele dia Para aquele dia Que o grande pastor Tenha acesso Tenha liberdade Sobre mim Sobre você Nesses dias Que ele nos molde E nos aperfeiçoe Para que ele opere em nós 21 de Hebreus 13 Os aperfeiçoe Em toda boa obra Para fazeres A sua vontade A ênfase Do bom Do grande pastor É nos aperfeiçoar Nos moldar Para nós Sermos conduzidos A um lugar Onde a vontade Dele É feita Plenamente Que o grande pastor Te visite Nesses dias Na verdade Nós precisamos Ser sinceros Esses dias De quarentena A visita Que a gente Está recebendo É a visita Do grande pastor Que está nos aperfeiçoando Para um dia Entrarmos Na entrada triunfal Na mansão celestial Nós receberemos A coroa De vida eterna E seremos Como ele é Que Deus te abençoe Fica conosco Tem muito de Deus Ainda para você Nessa manhã Que a glória De Deus Que a vida De Deus Que o poder de Deus Enche a sua casa Nesse dia Fica conosco Tua face Tua face Queremos ver Tua presença Queremos ver Tua presença Queremos ver Tua presença Então vem Tua presença Queremos ver Tua presença Tua presença Tua presença Vem alma Vem Vem Amado Meu Te desejamos Te desejamos Te queremos Mais que ouro Mais que a prata Jesus E então vem Amado Vem Amado Vem 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 Deixa, deixa teus vinhos fluir Deixa teu vento soprar Deixa teu fogo queimar Até me consumir Deixa teus vinhos fluir Deixa teu vento soprar Deixa teu fogo queimar Até me consumir Vem, 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 até Até me consumir Vem, vem, amado meu Te desejamos Peça só ele nessa manhã Peça só ele nessa manhã, vem Se rasgue diante dele Se proche diante dele e diga E então vem Convide ele nessa manhã, vem, beija-me Amado, vem, beija-me Eu te desejo Sim, Senhor Ardentemente Sim, Senhor Então vem Amado, vem 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 Vem, 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 vem De clare De dentro De dentro Pra fora Vem queimar em mim Clame De dentro Pra fora Até me consumir De dentro Pra fora Vem queimar em mim De dentro Até me consumir De dentro De dentro Pra fora Vem queimar em mim De dentro Pra fora Até me consumir Mais uma vez, diga De dentro Pra fora Vem queimar Abaixa, catar Abaixa, doura Vem queimar em mim Pra fora Vem queimar em mim Até me consumir Deixa Deixa teus rios Cunir Deixa teu vento soprar Deixa teu fogo Queimar Até me consumir Deixa teus rios Até nos consumir Até nos consumir Jesus Até nos consumir Queremos Queremos ser pegos por ti Queremos ser pegos por ti Vem, 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 vem Amado meu Amado meu Amado meu Amado meu Amado meu Deixa teus rios Deixa teus rios fluir Deixa teus rios fluir Deixa teus rios fluir Deixa teu vento soprar Deixa teus rios fluir Deixa teus rios fluir Deixa teu fogo queimar É o que nós só queremos É o que nós só queremos É ficar aos teus pés Ouvir a tua voz É o que nós só queremos É ficar aos teus pés E ouvir a tua voz Sim, Senhor É ficar aos teus pés E ouvir a tua voz Que flua do céu Que flua do céu interior Sim, libero a canção a ele nessa manhã Libero a canção a ele nessa manhã Checa, tarabassá, tarabaié Amado Jesus Amado Jesus Eu só desejo você Eu só quero você Ah, se juntamos aos anjos E declaramos Santo Santo Ah, meu Deus Santo Oh, sobre os céus de São Paulo Diga Santo Ele está voltando Ah, meu Pai Santo 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 O noivo vem Santo Chacatá, tarabassá Toda vai ele Santo Ele está voltando Ele está voltando Ai, acharabassá Diga, Santo 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 Você pode declarar na sua casa Onde você estiver Diga, Santo Santo Ah, meu Deus Ai, Jesus Santo Santo Com todo carinho Diga Ele está voltando Ele está voltando Cheirabassá Santo Ele está voltando Se desejamos a tua volta Yeshua Desejamos a tua volta Desejamos a tua volta Até que o Senhor venha Até que o Senhor venha Nós vamos clamar Até que o Senhor venha Nós vamos, Senhor Cumprir Até que o Senhor venha Deixa eu ficar Oh, se você rasgar o céu Apenas mais uma vez Oh, se você descer e fizer Três grandes feitos de novo Como nos tempos passados Mostra o teu braço forte Oh, grande Mostra esta geração Teus prodígios E Senhor Vem mais uma vez E faz tudo novo Vem mais uma vez E agita Todo o meu ser Faz a eternidade Se alinhar com o natural E da terra Nós que somos Proclamamos Aviva-nos 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 O Senhor Fere meu coração Com a ferida de infante Fere meu coração Com a ferida de infante Ensina-me a aclamar E a suplicar Até que o Senhor venha Fere meu coração Como a ferida de sede Fere meu coração Como a ferida de sede Ensina-me a clamar Eu acho um gringar Até que o Senhor venha Até que o Senhor venha Eu vou clamar Até que o Senhor venha Eu não vou descansar Até que o Senhor venha Eu vou gastar a minha vida Diante do Teu altar Diante do Teu altar Até que o Senhor venha Diante do Teu altar Eu vou clamar Até que o Senhor venha Eu não vou descansar Até que o Senhor venha Eu vou gastar a minha vida Diante do Teu altar Diante do Teu altar Eu te entrego tudo, 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 tudo Oh, Rei, nasceu em Deus Sobre cada lar Cada família Fere meu coração Fere meu coração Fere meu coração Com a ferida de fome por Ti Fere meu coração Com a ferida de sede por Ti Ensina Me aclamar Me aclamar Me aclamar E a suplicar Até que o Senhor Até que o Senhor venha Eu vou clamar Até que o Senhor venha Eu não vou descansar Até que o Senhor venha Eu vou gastar a minha vida Diante do Teu altar Diante do Teu altar Diante do Teu altar Até que o Senhor venha Eu vou clamar Até que o Senhor venha Eu não vou descansar Até que o Senhor venha Eu vou gastar a minha vida Diante do Teu altar Diante do Teu altar Jesus 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 Temos fome e sede de Ti Queremos mais Eu sei que tem mais Eu sei que tem Eu sei que tem Coisas mais profundas Inexplicáveis aos olhos humanos Eu sei que tem mais Além daquilo que os meus olhos podem ver Eu sei que tem mais Eu sei que tem mais de Ti Eu quero mais de Ti E mais de Ti E mais de Ti E menos de mim Eu quero mais de Ti 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 Esconda-me em Ti Eu quero mais de Ti Como eu amo o Seu nome Como eu amo o Seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o Seu nome Como eu amo o Senhor Como eu amo o Seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o Seu nome Qual é o som, qual é o som Quando Deus desce na terra Qual é o som, qual é o som Qual é o som, qual é o som Quando Deus desce na terra Qual é o som, e este é o som, o carpinteiro batendo a porta, e este é o som, o carpinteiro batendo a porta, e este é o som, e este é o som, o carpinteiro batendo a porta, e este é o som, e este é o som, do lado de dentro, eu abro a porta, e este é o som, o carpinteiro batendo a porta, e este é o som, o carpinteiro batendo a porta, e este é o som, como eu amo o seu nome, como eu amo o seu nome, declara isso nesta manhã, tens o nome, tens o nome, está acima de todo nome, como eu amo o seu nome, como eu amo o seu nome, tens o nome, tens o nome, como eu amo o seu nome, tens o 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 nome, Pode entrar, Senhor, pode Pode entrar A casa é sua, sua E vem reinar tudo em mim Pode entrar A casa é sua, sua Pode entrar, pode entrar A casa é sua, sua E vem reinar tudo em mim Pode entrar, Senhor, pode entrar Declare isso, pode entrar, a casa é sua Pode entrar Te damos total liberdade, Senhor Vem reinar, Senhor E vem reinar tudo em mim Vem reinar tudo em mim Pode entrar, pode entrar, a casa é sua E vem reinar tudo em mim Esconda-me em ti, declara isso Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas asas do teu amor Esconda-me em ti 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 Nas as asas do teu amor Como eu amo Como eu amo o seu nome Como eu amo Como eu amo o seu nome Como eu amo o seu nome Como eu amo o seu nome Tens o nome mais lindo, mais belo, mais santo Qual é o som, qual é o som De quando Deus desce na terra Qual é o som, qual é o som Qual é o som, igreja Qual é o som, qual é o som De quando Deus desce na terra Qual é, qual é o som E esse é, e esse é o som Do carpeiro batendo a porta Do carpeiro E esse é lembrar aí E esse é o som Do carpeiro batendo a porta Do carpeiro batendo a porta E esse é meu som Do lado de dentro eu abro a porta 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 Pode entrar Pode entrar Pode entrar A casa é sua Sua E reina Tudo em mim Pode entrar Te damos liberdade Pode entrar A casa é sua E vem reina E vem reina Tudo em mim Deixa ele entrar E nessa manhã Pode entrar A casa é sua E vem reina Pode entrar Pode entrar Pode entrar Te damos liberdade Te damos liberdade Te damos liberdade Te damos liberdade Tu 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 damos liberdade Nos prostramos Diante da tua glória Da tua beleza Nos entregamos por completo Nos entregamos por inteiro E confiamos no Senhor Jesus Nos entregamos por completo Nos entregamos por inteiro E confiamos em Ti, Jesus Uma boa hora pra você ser curado É uma boa hora Uma boa hora pra você ser sarado Uma boa hora Um dia Jesus estava num culto Público Zero por cento de espaçamento social A Bíblia diz que a multidão apertava Mas no meio daquela multidão Enquanto o culto acontecia Jesus interrompe o culto Pra dizer, alguém me tocou Um dos apóstolos Pedro, eu não sei Ele disse, Senhor Como Tu dizes, alguém te tocou Se a multidão toda te comprime Ele disse, alguém me tocou Jesus parou o culto Pra dizer A uma mulher Com fluxo de sangue Dizendo Essa mulher Ela soube estar sozinha comigo No meio da multidão E o fluxo de sangue Por 12 anos Só as mulheres podem saber O que eu estou dizendo Porque a grande maioria das mulheres Em algum momento da sua vida Já vivenciaram Um fluxo menstrual Que passou dos dias Normativos dela E ela sabe Que ela enfraquece Ela perde vida E aquela mulher Que tem um fluxo de sangue Por 12 anos Ou seja A Bíblia diz que A vida da alma Está no sangue Aquela mulher A vida dela Estava indo embora Mas ela soube estar Com o Senhor Sozinho Na multidão Tem pessoas Que diferenciam isso A Bíblia diz Que um cego Chamado Bartimeu Escutou um barulho De multidão E ele cego Não sabendo O que estava acontecendo Mas ouvindo Aquele alvoroço Segurou Em alguém Apalpou Disse O que é isso? Que barulho é esse? E alguém respondeu É Jesus O Nazareno Que vem aí E o cego Quando sentiu O ponto mais alto Do barulho Disse Jesus Filho de Davi Tem compaixão de mim Os que enxergavam Disseram Jesus O Nazareno E o cego Disse Jesus Filho de Davi Porque ele veio Fazer com que A cego Enxerga E que quem tem Os olhos abertos Não veio Você pode ver O que outros Não veem Você pode enxergar O que outros Não enxergam Sua rendição Sua reverência Seu temor Seu quebrantamento Vai revelar Mais Cristo A você De que muitos Anos de teologia Deus está Nesse lugar Ah que novidade A Bíblia disse Que ele sempre estaria No meio de dois ou três Que estivessem reunidos Eu sei Eu sei que isso é verdade Mas uma coisa É você se relacionar Com uma verdade escrita Outra coisa É você se relacionar Com a verdade Sobre qual está escrita E ao partir do pão E ao partir do pão Os nossos olhos Se abrem E reconhecer Quem tu és Ah meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus A tua voz Os nossos corações Queimam de amor Queimam de amor E ao partir do pão E ao partir do pão Os nossos olhos Se abrem E reconhecer Quem tu és Ao som Ao som da tua voz E aos nossos corações Queimam de amor Queimam de amor Nós arrumamos a casa Precumamos ela toda Nós preparamos a luz Sem lugar de honra Nós arrumamos a casa Percumamos ela toda Nós preparamos a luz Sem lugar de honra Quem tu és E reconhecemos Quem tu és E reconhecemos Quem tu és Há uma diferença Entre o Senhor Está conosco E E a gente Reconhecer Que Ele está O Senhor Estava com os discípulos De Maus Meu Deus Já Oh Deus Oh Deus Reconhecemos E reconhecemos Quem tu és E reconhecemos Quem tu és E ao partir do pão E aos nossos corações E aos nossos corações Queimam de amor Queimam de amor Nós arrumamos a casa Perfumamos ela toda Perfumamos ela toda Nós preparamos a luz Comida 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 Toma o teu lugar Senhor Meu Deus Por favor Te revela Te revela Te revela Te revela em cada casa Te revela Senhor Diga ao usuário De droga Que ele não precisa Disso Deus Diga ao que está Preso A pornografia Que ele não precisa Disso Senhor Diga ao que está Debaixo De intimidação E medo Que ele não precisa Disso Deus Liberta o cativo Senhor Sara o ferido Pai Resgata o órfão Oh Bota a tua aliança No dedo da viúva Deus Oh Visita Prostituta Senhor Visita o encarcerado Visita o enfermo Oh Meu Deus Oh Rompe o lacre Da injustiça Rompe a cadeia Do engano E da mentira Vem 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 Senhor Vem Glória Vem 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 Espírito Vem 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 Espírito Vem Vem Libera, libera, libera Senhor Libera, libera Ei, ei, ei Cantamos Nós adoramos aquele que faz Fora os seus ministros Nós adoramos aquele que faz Fora os seus ministros Somos seus ministros Não negue o seu fogo Somos seus ministros Queremos queimar, queremos queimar Somos seus ministros Não negue o seu fogo Somos seus ministros Queremos queimar E deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Nós adoramos, nós adoramos, nós adoramos, nós adoramos, nós adoramos. Muitos querem suas mãos, nós só queremos os seus pés. Eu sei que muitos querem suas mãos, eu só quero os seus pés. Eu sei que muitos querem suas mãos, nós só queremos os seus pés. Muitos querem suas mãos, eu só quero... Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar. Deixa-nos ficar aqui todos os dias. Deixa-nos ficar nesse lugar. Deixa-nos ficar nesse lugar. Deixa-nos ficar nesse lugar. Deixa eu ficar. Todos os dias. Precisamos do seu fogo. 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 Tem dois tipos de fogo. Deixa eu tentar explicar isso. Ou melhor... Tem duas fases do fogo. Na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Tem aquele fogo... Tem aquele fogo que é Deus... Queimando a lenha. A madeira na Bíblia fala da minha humanidade. É por isso que... Os elementos mais sagrados do templo... Ele era madeira revestida de ouro. Porque fala de a glória de Deus sobre o homem. A arca da presença... E os outros elementos mais sagrados... Eles eram... Feitos de madeira... Coberto de ouro. Porque isso fala... Do homem... Humano... Debaixo da glória de Deus. Então existem dois tipos de fogo. Um fogo que é o fogo queimando a madeira. Que é o fogo queimando a lenha. Então entenda isso. Quando o fogo de Deus queima a lenha... A lenha... Ela está lá... A lenha... Ela sente... Um... Poder... Sobre ela. Que vai consumindo ela. Porque o fogo que vem sobre a lenha... É a glória de Deus... Afetando... A tua natureza humana. Esse fogo queima a minha impureza. Esse fogo queima a minha iniquidade. Esse fogo queima a minha humanidade. Mas há um segundo estágio... Do fogo de Deus. É quando a lenha... Já perdeu... Toda a sua natureza humana... E ela já não é mais lenha. Agora ela é um carvão. E agora tem outro tipo de fogo. É um fogo que te incideia para queimar. O fogo do glória a Deus e aleluia... É Deus queimando a lenha. Mas o fogo... Do carvão não. Porque o carvão... Não sei se você sabe como se faz um carvão. O carvão é feito da seguinte maneira. Muitos pedaços de lenha são queimados. Tem uns que se consomem inteiros. Tem uns que não se consomem. Ele se transforma em carvão. Dali para frente são elementos de fogo. Elementos de vida. Elementos que vão queimar. Uma realidade... Quando Deus está queimando você enquanto lenha. Outra realidade é quando você suportou o fogo... E não se consumiu. Mas a lenha se transformou em carvão. Agora você é símbolo de alguém que queima com permanência. Se você quiser fazer uma comida rápida... Você vai acender um fogo com a lenha. Se é uma costela que você vai assar... Vai precisar de carvão. Porque vai precisar de... Alguém que permanece com fogo. Há uma mudança... Radical no que está acontecendo. É que Deus realmente está acelerando alguns processos em nós. Ó Pai, muito obrigado. Te louvamos Deus. Bom dia a você que nos assiste. A gente está... Num culto... Online. Ministrando... Online. As portas do templo ainda estão fechadas. Segundo informações frescas que acabamos de receber. Abre amanhã. Vamos averiguar... A veracidade dessa informação. E... Então quando a gente está... Num conta online... A gente não está vendo as pessoas do outro lado. Enquanto nós... Vivíamos o nosso momento com o Senhor... De glória, de visitação... De toque, de beijo... A minha mente humana... A minha natureza humana... Preocupado com quem está do outro lado da câmera... Pensando Deus... Eu tenho que parar rápido... Porque... Eu preciso falar com as pessoas... Porque a nossa mente humana... Ela sempre se preocupa mais... Se as pessoas estão recebendo isso bem ou não... Do que se Deus... Está recebendo bem ou não... A minha oração é que você... Aonde você está... Essa mesma glória... Que está nos tocando aqui... Possa tocar você... Não significa dizer... Que para ela... Tocar você... Você tenha que chorar e pular... Como eu fiz aqui... Porque cada alma reage de um jeito... Cada pessoa reage de um jeito... Reações externas não... Ao mover de Deus... Não significa dizer... Quem está recebendo mais... E quem está recebendo menos... Não... Uma coisa que eu sempre... Prestei atenção... É quando... Um pai... Morre... Pai que tem bastante filhos morre... É muito interessante... Na hora do velório... Às vezes tem um... Dois... Três... Que chora... Que grita... Que desmaia... Tem aquele outro filho... Que ele vai lá... Ele quer comprar o caixão mais caro do mundo... Ele quer comprar o lugar no cemitério mais caro do mundo... Tem aquele filho que não chora... Tem aquele filho que... Gente... É caixão... Vamos comprar o mais simples... Todo mundo vai dar conta de pagar depois... Ele nessa hora ele é visto de maneira errada... Mas depois... Semana seguinte que o pai já foi enterrado... Quem fez aquele escândalo todo... Que o pai estava morrendo... Está brigando com os irmãos pela herança... O que gritou que tinha que ser o caixão mais caro do mundo... Não quer pagar a prestação agora... E às vezes aquele que não derramou uma lagra... É aquele que vai honrar as coisas... Que vai honrar a memória do pai... Então reações externas... A visitação de Deus... Não significa dizer espiritualidade... Maior ou menor... Porque cada um responde de um jeito... Então não... Não é disso que eu estou falando... Mas que... Essa mesma visitação do Senhor que está sobre nós aqui... Que ela possa estar sobre você... Que ela possa tocar a sua casa... Que se compugia interior... Que te traz uma consciência do Espírito... Que traz uma consciência... Da sua pequenez... E ao mesmo tempo da grandeza de Deus em você... Essas coisas... Paradoxais... Que a sua mente humana jamais vai poder contabilizar... Mas você entende no Espírito... Entenda uma coisa... O reino de Deus... Ele é paradoxal... O reino de Deus é paradoxal... E... Por isso você não aprende isso com a sua mente humana... A sua mente humana... Ela vai compreender aquilo que é da lei... E na lei não existe nada paradoxal... Aquilo que no Espírito é paradoxal... Na lei... É antagônico... Na lei ele é contrário... Deixa eu tentar explicar... Na lei... Vai ter uma eterna... Briga... Em quem... Dá muito crédito aos ensinos de Calvino... E quem dá muitos créditos aos ensinos de Armênio... É Armênio o nome? Acertei? Armínio? Podia ser o Hermínio... Mas é o Armínio... Não, porque eu nunca estudei nada disso irmão... Então eu não sei nem o nome... Eu prefiro estudar o que Jesus falou... Que o Calvino... O outro e tal... Enfim... Mas na lei... Quem dá muito crédito aos ensinos de Armínio... É Armínio? Acertei? Vai ver que os ensinos de Calvino é contrário... No Espírito não... Porque o Espírito ele é paradoxal... No Espírito lei... É... Fé e obras não esbarra... No Espírito... Pré-determinismo e livre-arbítrio... Não se encontrariam... No Espírito... Você ser 100% santo... E ser um pecador... Não cria problema na confusão da mente... Porque... No Espírito... As coisas são paradoxais... Agora na lei não... Na lei o que é paradoxal se transforma a contrário... Antagônico... Por isso que quando você... Lê a Bíblia... Pautado na lei... Você começa a ler uma verdade... Daqui a pouco você tem que parar... Porque se você continuar... Você vai ter que derrubar outra... No Espírito... As coisas não se complicam... Porque o Espírito... É paradoxal... Ele não pensa com a mente caída... Ele não pensa... Com a mente adâmica... É que... No Espírito... Você é templo... Do Espírito... Casa de Deus... Deus mora dentro de você... E ao mesmo tempo... Você está no exílio... Longe do Senhor... Quem pode compreender essas coisas? O mesmo apóstolo Paulo... Diz que hoje... Eu sou templo do Espírito... Deus mora dentro de mim... Esse mesmo apóstolo Paulo... Diz assim... Eu tenho desejo de morrer... Para estar com Ele... Porque enquanto eu estou nesse corpo... Eu estou no exílio... Longe do Senhor... Como que eu posso estar exilado de Deus... Se Deus mora em mim? Ah... Só eu sei... Só você sabe... Agora mesmo... Eu estava aqui... Eu tenho sensação total... De que Deus... Não mora em mim... Não sou eu que moro nele... É uma coisa louca... Só que tem momentos... Que eu digo... Deus... Cadê o Senhor? Eu sinto... Demônios... Eu sinto raiva... Eu sinto medo... Eu sinto ódio... Só não sinto o Senhor... Onde o Senhor está? O reino de Deus... Ele é paradoxal... Por isso que a sabedoria... Desse mundo... É loucura... Para Deus... E a loucura de Deus... É mais sábio... Que a sabedoria dos homens... Está escrito... Portanto... Fazer louco... Para... Compreender a sabedoria de Deus... Porque na sabedoria de Deus... O fraco é quem é forte... O último é o primeiro... Quem perde... É quem ganha... Um dia... Um ateu... Me confrontou... Não me confrontou... Ele fez uma... Piada... Querendo me afetar... Ele disse... Não adianta... Os últimos... Serão sempre... Os últimos... E eu disse... É verdade... É... Mas não é assim que está escrito... Não... Está escrito assim... Os últimos serão sempre os últimos... Porque você... Está falando... Concernente a esse mundo... Quando Jesus falou que os últimos serão o primeiro... Ele estava falando sobre o reino dele... Como você não faz parte do reino dele... No seu caso está certo... É porque no reino de Deus... É porque no reino de Deus... Muitos dos últimos... Serão o primeiro... Eu já estou me preparando... Eu estou me preparando... Psicologicamente... Para naquele dia... No reino de Deus... Eu ter que ser... Pastoreado... Por aquela irmãzinha da igreja... Que eu nem sei o nome direito... Que hoje... Com relação a ela... Eu sou o primeiro... Mas naquele dia... Quando Jesus disse... Olha... Essa irmã aqui vai cuidar de você... Eu disse... Não... Eu fui pastor dela... Como é que agora ela vai cuidar de mim... Mas depois... Só que aqui no reino... Ela está na sua frente... Cara... Eu vou ter que ter uma humildade... Que hoje eu não tenho ainda... Eu vou ter que ter... Mas se eu for um filho do reino... Eu vou me submeter... E dizer... Deus... Eu vou ter que ter mais gratidão... No reino... De que o orgulho... Por ser pastoreado... Com quem eu mesmo... Eu imagino quantas surpresas... Vai ter no reino de Deus... Quando Deus destruiu Jericó... Muitas casas... Que a gente achava que ia ficar de pé... Caíram... E uma casa que a gente achava que ia cair... Ficou de pé... Que imaginava que Deus ia dizer... A prostituta vai ser a pastora... Aqui... O reino de Deus... Não funciona como o reino dos homens... O reino de Deus... Não funciona como a mentalidade dos homens... Ó Pai... Muito obrigado... Nós temos que... Fazer a oferta... Meus amados... Nós... É... As portas do templo estão fechadas... Mas as portas da igreja não estão fechadas... As portas do templo fecharam... Mas a igreja continua orando... As portas do templo fecharam... Mas a igreja continua em operação... Porque você é a igreja onde você estiver... No templo fora do templo... E também... Nossos dízimos... Nossas ofertas... Continuam sendo ministradas ao Senhor... Portanto... Eu gostaria que você... Tivesse a liberdade... E também... A disposição... E a entrega... Ao Senhor... E dizimar ao Senhor... E por hora... Esse... É o caminho mais acessível... E você... Usar a conta corrente... Da igreja... Deve estar aqui... Muito obrigado... Vatos... É... Está aí... A disposição... Nos comentários aí... A conta da igreja... Não está... Na razão social... Como o Mevan... Está uma outra razão social... Mas é essa aí mesmo... E por favor... Meu amado... Você que nos acompanha... É... Disponibilize o seu coração... Para ofertar... Colaborar... Com o que está sendo feito... Com o que está acontecendo... Nos ajude... A manter... Pessoas... Ativa... Com o maior tempo... Disponível... Para... Para manter... Essa mensagem... Sendo propagada... Sabe... Meus amados... Nós temos aqui... Conosco... Um povo muito disposto... Mas nem todos estão disponíveis... Porque eles têm que cuidar de demandas... Mas tem um chamado... Tem uma vocação... Tem um selo... Então... Então... Nos ajude... Com as suas ofertas... A gente... Passando... Esses irmãos vocacionados... A estarem mais... Desprendidos... De demandas... Que vão buscar sustentos... Eles possam... Estar amparados... Para... Propagar... Essa mensagem... Essa mensagem... Tem abençoado a sua vida... Tem abençoado a sua casa... É... Coloque o seu coração... E seus recursos... Também nisso... Coloque... Eu... Pela bondade de Deus... Pela graça do Senhor... Minha vida pessoal... Deus tem cuidado... Com força... A gente quer também... Poder abraçar outros irmãos... Aí... Não adianta irmãos... O corpo... Santifica o corpo... A Bíblia diz que o corpo... Ele cresce... Ele ficando-se a si mesmo... Então... Ainda que possa haver... Pessoas que criticam... Aliás... Hoje... É tão... É tanta moda... De... Pessoas se sentindo... A liberdade de... Na internet... Falar coisas pesadas... Contra a igreja... Contra homens de Deus... Mas... Existe aquele... Aquele povo... Consciente... Da sua responsabilidade no corpo... Então... Que isso seja no seu coração... Encontre um lugar de adoração... Encontre um lugar de... Encontre um lugar... De disposição ao Senhor... De que as tuas mãos... Elas também... Colaborem... Se você... Se essa mensagem... Tem abençoado a sua casa... Abençoe essa casa também... Dentro das suas condições... Como está escrito... Dentro daquilo que o próprio Espírito... Propõe no seu coração... Não por necessidade... Nem por... Nenhum tipo... Outra de motivação... Que não seja... Uma alegria do Espírito... Mas por que... Que a gente fala nesse assunto... O que devemos falar... Nós falamos sobre fé... Não falamos sobre oração... Não falamos sobre santidade... Tudo isso faz parte da nossa vida... Então deixa-nos falar também... Sobre a importância... Que você colabore conosco... Amém... Deus abençoe a sua vida... Seu coração... Faça a sua oferta... Eu... Já está na hora de acabar... Não é verdade... É... Glória a Deus... É... Já está na hora de acabar... Será que isso acaba mesmo? Cara... Isso não acaba... O Moisés... Ele ia... Todo dia no deserto... Pastor Ricardo... Tinha um culto... As sarsas queimavam... E ele ia todo dia lá... Até que ele resolveu... Congregar numa igreja... Onde a sarsa não apagava... Tinha uma sarsa... Tinha uma sarsa que não apagava... Aquela sarsa... Queimava... Ela não se consumia... É disso que nós estamos falando... Quando o fogo de Deus... Vem sobre você... Ele vem para queimar... A sua natureza humana... Ele vem queimar impureza... Incredulidade... Ignorância... Ele vem queimar... E te transformar num carvão... É quando não tem mais... Não tem mais a natureza caída do homem... Por quê? Porque o primeiro homem... É alma... Vivente... Mas o... O segundo é espírito vivificante... Tem um tipo de fogo que ele vem... Que quem resiste ele... Se transforma num carvão... Quem não resiste... Se consome junto com a lenha... É tão interessante... Porque... Eu já falei isso aqui... Eu acho... Mas vou repetir... Moisés... Ele... Ele ia todos os dias... No deserto... Ele via uma sarsa... Ele via a sarsa queimando... Aquilo não era novidade... Por quê? Porque a sarsa... Se você não sabe... Ele é um tipo de um pé de espinho... Ele por si só já é seco... Então no calor do deserto... Ele pegava fogo... Fácil... Então era comum... Que ele ia... No deserto... Ele via sarsas que queimavam... No calor do sol do deserto... Eles pegavam fogo... Mas obviamente... O deserto... Ele tem uma bipolaridade... De temperatura... A noite é um frio... Que queimava toda a sarsa... Que apagava todo o fogo da sarsa... Então ele chegava... Ele ia no deserto... Vinha uma sarsa queimando... No outro dia... Ele chegava lá... A sarsa já não estava queimando... Porque o frio da noite... De repente... Ele começou a prestar atenção... Sobre uma sarsa... Quando ele voltava no outro dia... Ele dizia... Hum... Essa sarsa... Não sei... Eu acho que ela estava queimando ontem... E hoje está de novo... Voltava no outro dia... Até que chegou um momento... Isso não é possível... Aquela sarsa... Ela não... Ela queima... Mas ela não se consome... Porque o mesmo fogo... Olha... Ai meu Deus... O mesmo fogo... Que te conserva... É o fogo que te consome... Depende como você... Se coloca diante desse fogo... E de repente... Aquela sarsa... Ele percebeu... Ela não se consome... E ele chegou perto da sarsa... E Deus falou no meio do fogo com ele... Porque... Tem sarsa... Que ela acende rápido... No calor do sol... Mas na escuridão... E no frio da noite... Ela apaga... A sarsa... Por meio de qual Deus fala... É aquela sarsa... Que se sustenta... No aleluia e glória a Deus... No meio de uma visitação de Deus... Mas também na escuridão da noite... E no frio... Ela permanece acesa... E ela vai sendo habilitada... Para falar... Para Deus passar no meio dela e falar... Agora... Pense atenção nisso... Sarsa... Que acende só no calor do dia... Deus fala... E toca pessoas... Mas sarsa... Mas sarsa... Que não apaga... No frio da noite... A voz de Deus passa... Para falar com libertadores... Eu queria pedir para você... Abrir a Bíblia rapidamente... Eu não vou poder ler... Eu ia ler três passagens... Então eu não vou ler... Eu vou fazer menção delas... Capítulo dois... Capítulo dois de João... Eu não vou ler... Eu vou considerar que você já conhece essas passagens... Então eu não vou ler... Capítulo dois... No evangelho de João... Senhor, muito obrigado... Nós te louvamos por essa manhã... Capítulo dois... No evangelho de João... Vai falar sobre as bodas de Caná... As bodas de Caná da Galiléia... Você sabe a história... Será que carece ler? Ah, vamos ler... Versículo capítulo dois... Três dias depois... Houve um casamento em Caná da Galiléia... Achando-se ali a mãe de Jesus... Jesus também foi convidado... Com os seus discípulos para o casamento... Tendo acabado o vinho... A mãe de Jesus lhe disse... Eles não têm mais vinho... Mas Jesus lhe disse... Mulher, que tenho eu contigo... Ainda não é chegada a minha hora... Então... Ela falou aos serventes... Fazer tudo o que ele vos disser... Estavam ali seis talhas de pedra... Que os judeus usavam para a purificação... E cada uma levava duas ou três metretas... Jesus lhe disse... Enchei de água as talhas... E eles as encheram totalmente... Então... E determinou... Tirai agora e levai ao mestre de sala... Eles o fizeram... Tendo o mestre de sala provado a água... Transformada em vinho... Não sabendo de onde viera... Se bem que o sabio e os serventes que haviam tirado a água... Chamou o noivo e lhe disse... Todos costumam pôr primeiro o bom vinho... E quando já beberam fartamente... Servem o inferior... Tu porém guardaste o bom vinho... Até agora... Com este... Deu Jesus... Princípio... Ou início... Aos seus sinais... Encanada a Galileia... Manifestou a sua glória... E os seus discípulos creram nele... Capítulo 3... Havia entre os fariseus... Um homem chamado Nicodemus... Um dos judeus... Este... De noite foi ter com Jesus... E disse... Rabi... Sabemos que és mestre... Vindo da parte de Deus... Porque ninguém... Pode fazer os sinais... Que tu fazes... Eu acho... Que... Nicodemus... Estava no casamento... Primeiro sinal... Miraculoso de Jesus... Foi transformar água em vinho... No... É... No casamento... O capítulo seguinte... O João relata... Sobre um grande mestre... Da palavra de Deus... Naqueles dias... Visita Jesus... E diz... É... Rabi... Sabemos que és mestre... Vindo da parte de Deus... Porque ninguém... Pode fazer os sinais... Que tu fazes... Se Deus não estiver com ele... Aí... Respondeu Jesus... Em verdade... Em verdade... Te digo... Que se alguém... Não nascer de novo... Não pode ver o reino de Deus... Eu acho lindo... Porque Nicodemus... Ele era um mestre... Da palavra de Deus... Ele era um rabino... Da Torá... E ele reconheceu Jesus... Também como um rabino... E ele senta para conversar com Jesus... De mestre para mestre... De ensinador para ensinador... De rabino para rabino... De teólogo para teólogo... E Jesus disse... Ô... Nicodemus... É... Você precisa nascer de novo... Se você quiser entender a minha teologia... Ele vai precisar nascer de novo... Perguntou-lhe Nicodemus... Como pode um homem sendo velho... Pode porventura... Voltar ao ventre materno... Da mãe na segunda vez... Respondeu Jesus... Em verdade... Em verdade... Te digo... Quem não nascer da água e do Espírito... Não pode entrar no reino de Deus... O que é nascido da carne... E o que é nascido do Espírito... É Espírito... Não te admires de eu te dizer... Importa-vos nascer de novo... O vento... Sopra onde quer... Ouve a sua voz... Mas não sabes de onde vem... Nem pode... Nem para onde vai... Assim é todo o que é nascido do Espírito... Capítulo 4... Quando, pois... O Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer... Que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João... É... Versículo 3... Deixou a Judéia... Retirando-se outra vez para a Galiléia... Versículo 4... Era necessário atravessar a província de Samaria... Chegou, pois... A uma cidade samaritana chamada de Sacar... Perto das terras de Jacó... Estava ali uma fonte de Jacó... Cansado da viagem... Assentaram-se junto à fonte... Para... Por volta da hora sexta... Ou seja... Meio dia... Versículo 7... Nisso veio uma mulher samaritana tirar a água... E disse-lhe... Dá-me de beber... Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos... Então lhe disse a mulher samaritana... Como sendo tu judeu... Pedes de beber a mim que sou samaritana... Porque os judeus não se dão com os samaritanos... Replicou-lhe Jesus... Se conheceras... O dom... De Deus... E quem é que te pede... Dá-me de beber... Tu... Lhe pedirias... E ele te daria a água da vida... Respondeu-lhe ela... Senhor... Tu não tens... Com quem... Com quem tirar... E o poço é fundo... Você não tem com quem tirar... Você não tem um método... Uma estratégia... Uma apostila... Cadê? Não tem nem balde... Não tem nada... E o poço é fundo... Onde pois tens a água da vida... És tu... Porventura maior de que Jacó... Nosso pai... Que nos deu o poço... Do qual ele mesmo bebeu... Bem assim... Seus filhos e seu gado... Afirmou Jesus... Quem beber desta água... Samaritana... Tornará a ter sede... Aquele porém... Que beber da água... Que eu lhe der... Nunca mais será sede... Pelo contrário... A água que eu lhe der... Será nele... Uma fonte a jorrar... Para a vida eterna... Clamastai... Oró... Disse-lhe a mulher... Senhor... Dá-me dessa água... Para que eu não mais tenha sede... Nem precise vir aqui... Buscá-la... Disse-lhe Jesus... Vai e chama o teu marido... Vai e chama o teu marido... Vamos te falar de casamento... Vai e chama o teu marido... Vamos te falar de casamento... Disse-lhe Jesus... Chama o teu marido e vem cá... Ao que ele respondeu... Não tenho marido... Replicou-lhe Jesus... Bem de sede... Bem de sede... Tua revelação... Não começa... Entendendo a aliança... Que eu estou te propondo... A tua revelação começa... Entendendo o estado... Com quem você está aliançado... Porque cinco maridos já tivesse... E esse agora... O sexto... Que três não é teu... Este eu disseste com a verdade... Eu gostaria de pensar... Com você nesta manhã... Já está tarde... Mas então vamos tentar ser rápido... Dá para tirar isso aqui um pouquinho... Glória... Glória... É isso... Queria pensar com você... Nesta manhã... A ordem... Com que... João... O apóstolo João... Decidiu... Organizar... A cronologia... Dos três primeiros fatos... Que sucedem... A partir da vida do Cristo... O Messias... Até ali... Eu comecei no dois... Se lêssemos um... Iamos entender... Que quando Jesus é batizado... Que vem o Espírito sobre ele... Esse é meu filho muito amado... Em quem me compraso... Aos trinta anos de idade... A partir daquele momento... Jesus recebe... O batismo de João... E recebe... Do céu... A manifestação... A apresentação pública... Que a partir daquele momento... Ele deixava... De ser... É... Jesus... O filho do carpinteiro... Para ser... O Messias... O Cristo... Em operação... E ele sai dali... E a primeira coisa... Que ele faz... É ir a um casamento... Ao qual ele opera um milagre... E nós vamos falar sobre isso... Segundo o episódio... É que Jesus... Que João relata... É que Jesus... Ele é abordado... Pelo mestre... Da Torá... Um rabino Israel... Muito bem conceituado... Que reconhece... Olhando para Jesus... Que ele... Ele vinha de Deus... Porque fazia milagres extraordinários... E esse... Rabino... Nicodemus... Embora... Reconhecendo a grandeza do milagre... Não tinha uma revelação... Da onde Jesus vinha... A origem... E o que estava em Cristo... E de quem ele era... E tentou se juntar... Se aliançar... E fazer parte... Dessa companhia de rabino... Que Jesus estava inaugurando... E Jesus disse... Para você entender isso... Você vai precisar... Nascer de novo... Não me chame para a sua teologia... Eu quero te chamar... E ele sai dali... E o próximo estágio... É que Jesus... Vai a um poço... O poço de Jacó... O poço... Onde ele encontra uma mulher samaritana... Os samaritanos... Eles são... Um símbolo... Dos gentios... E um símbolo... Da... Unificação... Do corpo espiritual de Cristo... Na face da terra... Como Paulo tenta explicar... O que os judeus... E os gentios... Se tornariam um só povo... Os samaritanos... Eram exatamente... Essa simbologia... Eles eram um misto... Do povo de Deus... E de um povo... É... Que não tinha uma linhagem... Genética... Abrahâmica... E essa mulher... Que representa a igreja... Que representa a mim... A você... Ela foi num poço... Exatamente... Jesus estava vivendo a mesma experiência... Na sombra das realidades espirituais... Quando o pai... Abrahão... Envia... Um secretário... Para ir... Buscar... É... Um marido... Para a sua... Esposa... Você vai ver... Que... Ele vai encontrar... Essa mulher... Num poço... Como o Jacó fez... Encontrou sua esposa... Num poço... Como o Moisés fez... Encontrou sua esposa... Num poço... E agora... Jesus... Vem naquela samaritana... Aonde? Num poço... E pergunta a ela... Cadê o seu marido? Ela disse... Eu não tenho marido... Jesus estava dizendo... Eis... Eu sei... Você já teve cinco... Sexto que você tem... Não é seu... Eu sei que vocês passaram... Por muitas dispensações... Mas eu tenho uma coisa... Para falar para você... Samaritana... O sétimo... Chegou... Eu venho te falar... Do noivo oficial... Que as muitas alianças... Apontaram... Eu quero te falar... Do noivo oficial... Que as muitas alianças... Que vieram até então... Em forma de pedagogia... Apontaram... A partir desse momento... Chegou o noivo oficial... Eu... Vim na boca... Era Jesus... Vindo casar... De fato... E de verdade... Com a igreja... E esse casamento... Se dá como? Exatamente... Quando você volta... No capítulo anterior... Se dá por meio... Do novo nascimento... Que Jesus propôs... Para quem? Propôs para Nicodemus... E como que se dá isso? Volte um capítulo anterior... E você vai ver... Que Jesus escolheu... Um casamento... Para operar o seu primeiro milagre... Eu sei... Que ali em Cana... Se tornou... O casamento... A bota de Cana da Galiléia... De montes pastores... Para celebrar um casamento... Mas o que Jesus estava mostrando... A bota de Cana da Galiléia... Não era um casamento... De um homem e uma mulher... De um noivo e de uma noiva... Nesse parâmetro que vemos hoje... O que Jesus estava dizendo ali... Era sobre o casamento... Que ele... Veio estabelecer comigo e com você... É por isso... Que uma hora o vinho acabou... O vinho acabou... Sabe... Ele estava dizendo... Sobre o casamento... Que acabou com Deus... E o homem que acabou na queda de Adão... O casamento de Deus... E o homem que acabou na queda de Adão... É por isso... Isaías diz... Eu... O seu criador... Israel... Sou o seu marido... E é por isso... Que quando Deus... Quis mostrar... A quebra da aliança... Que Israel... Tinha com o próprio Senhor... Ele estabeleceu um homem chamado... Um profeta chamado Oseias... Para dizer... Casa com uma prostituta... E vai dizer para Oseias... Oseias... Eles quebraram a aliança... Que fizeram comigo... Como Adão fez... Porque Adão... Quebrou a sua aliança com Deus... E agora... Jesus veio ali... E diz... E vê que aquele vinho acabou... Ou seja... Havia um casamento... Israel... Levava o nome de Deus... Tinha o nome da aliança de Deus... Como aquele marido... E aquela esposa... Aquele noivo... Aquele noivo... Estava casado... Não separaram... Não divorciaram... Mas não tinha vida... Não tinha alegria... Não tinha nenhum tipo de satisfação... O vinho acabou... E ele diz... Traga-me água... Que água... Água... Traga-me água... Que água... Água que ele falou... Me dá de beber... Samaritana... O que é água... Água é vida... Deus estava dizendo para a Samaritana... Me dá tua vida... Que eu te dou a minha vida... Me dá tua água... Que eu te dou uma água... Que nunca mais você vai ter sede... E sabe o que acontece... Oh meu Deus... Ele me dá água... E quando a água vem... Sabe o que acontece... Ele transforma água em vinho... Meu Deus... Eu gostaria que você entendesse isso... Escuta... Jesus podia operar um milagre da seguinte forma... Vou mostrar para você o meu poder de Messias... O meu poder de Deus... Pegar aquela água... E tocar nela... E ela congelar na hora... Uau... Seria algo poderoso... Se eu quisesse mostrar para você... Que algo poderoso está sobre mim... Me dá essa água aqui... Eu vou tocar nela... E ela se transformar em gelo na hora... Você vai dizer... Uau... Há um poder... Ou então... Eu podia pegar essa água... Para mostrar para você... Que eu tenho um poder sobrenatural sobre mim... Eu toco nela... E ela começa simplesmente... A fumaça sair... Porque ela começa a evaporar... Por que eu estou falando isso? Porque eu posso pegar essa água... E mudar o comportamento dela... Transformar em algo sólido... Mas ainda é água... Eu posso pegar essa água... E transformar em um estado... Gasoso... Mas ainda é água... Jesus não mudou o estado da água... Jesus mudou a natureza da água... Eu quero que você entenda isso... Quando Deus entra na sua vida... Ele não vem mudar o seu comportamento... Ele vem mudar a sua natureza... É nascendo de novo... É encontrando o verdadeiro casamento... Que te dá vida... Uma alegria que brota aqui de dentro... O espírito que brota para a eternidade... É o vinho novo... É fica para o final... É o que ele está dizendo... É que bom se você entender isso... Entenda uma coisa... Milagre... Operação 01... Ele vai... Transforma água em vinho... Ele muda a natureza... Por quê? Porque o evangelho de Jesus Cristo... Não é um novo código de comportamento... O evangelho de Jesus Cristo... Não é uma regra... De uma nova maneira... De você se comportar... Não... O evangelho de Jesus Cristo... É uma nova natureza... Nicodemos... Necessário vos é... Nascer de novo... Eu vejo tanta gente... Interpelar a gente... Outro dia... Ministrei algo sobre oração em línguas... Quanta gente querendo explicar... Teologia sobre oração em línguas... Cara... Mano... Deixa eu falar uma coisa... Não busca muita explicação... Vai para o teu quarto... Ora seis meses em línguas... Eu não estou falando da teologia da oração em línguas... Eu estou falando da operação da vida que é nela... A operação da vida que é nela... E agora ele vai... Na samaritana... Onde? No poço... Porque os casamentos de Deus... Pedagogicamente... Sempre foi no poço... E ele... Samaritana... Cadê o teu marido? Ah... Eu não tenho... Ah... Agora... Que bom... Que bom que você entendeu... Que você estava num julgo errado... Numa aliança errada... Porque você já teve cinco... O sexto que você tem não é seu... Agora o sétimo chegou... É um novo nascimento... Aonde você... Não vai adorar... Nem no Mevã... Nem na Assembleia de Deus... Nem na Quadrangular... Porque os verdadeiros adoradores... Adorarão o Pai em Espírito... Em verdade... Aonde você estiver... Sabe o que eu estou... Propondo para você... Samaritana... Até agora... A religião te ensinou... E lá no templo... Buscar água... Eu quero te transformar num poço... Aonde você passar tem água... Aonde você andar tem água... Na fila do banco tem água... Na escola tem água... No trabalho tem água... Porque é você que é o poço... Vai me dar a sua vida... E deixa eu te dar a minha... Para de viver a sua vida... Para de andar na sua vida... Eu tenho uma vida para você... Diz o Senhor... É a vida dele... É o novo nascimento... É uma operação no Espírito... Não é uma informação... Não é uma teologia... É... É vida... É vida... Vida do Espírito... E como que ele faz? Como que transforma isso? Como que nasce de novo? A Bíblia diz... Que eles pegaram... É... Talhas de pedras... Pedra talhada... E diz... Este de água... Meu Deus... Está aqui, né? Espera aí... Cadê o capítulo 2? Bora aqui... Diz assim... Estavam ali seis talhas de pedra... Por que seis, né, mano? Por que seis? Porque você já teve cinco maridos... E o sexto que você tem não é seu... Mas o sétimo chegou... Seis talhas de... Havia ali seis talhas de pedra... Que os judeus usavam para a purificação... E cada uma levava duas ou três metrezas de água... Eles reencheiam as talhas de água... Ouça-me... Eles pegaram... Talhas de... Pedras talhadas... Que é feita para a purificação... Este de água... Entende? Todo tempo a Bíblia diz que eu sou uma pedra... E que você é uma pedra... Você sabe o que é uma pedra talhada? Deixa eu te falar... Pensa num balde grande... Pensa numa vasilha grande... Se hoje você quiser encher... Ah, eu quero uma bombona d'água... Você vai lá e ela vai ser de plástico... Ou ela vai ser de fibra... Ou ela vai ser de barro... Ou de ferro... Naquele tempo esses materiais... Não estavam disponíveis como hoje... Então eles pegavam uma pedra grande... E eles talhavam ela... E o talhando... Sabe, vem de talhar... Eu sou do tempo que a minha mãe... Pão de casa... Ela dizia... Meu filho, você quer uma talhada de pão? Ela era cortada... Fazia um buraco... Talhado na pedra... Enchia de água... Ali era o recipiente... E ele diz... Enche... O tanto de água que tiver aí dentro... Ele transforma em vinho... Como que Deus transforma a água em vinho? Você é uma pedra... Deixa eu te falar uma coisa... Se você deixar ele talhar só um pouquinho... Ele vai pegar... Uma garrafinha dessa... Ele vai transformar em vinho... Mas se você deixar ele talhar... Um pouco mais... O tanto que você deixar Deus talhar você... É o tanto de água que você vai poder oferecer... Para o tanto de vinho novo... Que ele vai poder te dar... Isso deixa ele trabalhar aí... Por isso que eram seis talhadas... Porque seis... Fala da minha e da sua limitação... É o número do homem... E o sétimo... Fala da operação sobrenatural de Deus... Sobre a minha vida e sobre a sua vida... Por isso... Milagre 01... Transformar a água em vinho... Milagre 02... Nascer de novo... Milagre 03... É tender de si... Uma fonte... Que joga para a vida eterna... Todo o tempo... Jesus está falando da mesma coisa... Do mesmo casamento... Da mesma transformação... O milagre do novo nascimento... O milagre de ter a vida do Espírito... O milagre... De entregar a sua vida a Deus... E ter a sua vida operada... Ali... Jesus tocou... Como num toque... De mágica... Mas na minha e na sua vida... É processo de um talhamento... Por isso... Necessário vos é nascer... De novo... É uma aliança com Deus... É uma aliança com o Senhor... Casamento na Bíblia... Não está falando de marido e esposa... Casamento na Bíblia... Está falando de Cristo... E a igreja... E assim como marido e esposa... Assim é Cristo... E a igreja... Eu estava... Eu sempre ensinando sobre casamento... Eu... Para uma questão pedagógica... Pedagógica... Às vezes a gente fala algumas coisas que geram... Que geram um espanto... Ou é uma certa agressividade... Só para dar um choque... Em quem está ouvindo... Para ele refletir sobre o que está sendo dito... E uma das coisas que eu sempre falei... É que nos meus primeiros 14 anos... De casamento... Eu... Saí de casa... Na maioria das semanas... Eu saí de casa segunda e voltava sexta... Porque eu trabalhava com vendas... E eu viajava longe... E não era como hoje... Que você tinha... A imagem... Da outra pessoa... Num celular... Não... Eu tinha que esperar de noite... Para ligar para a Lulu... Conversar um pouco antes de dormir... Ela não sabia onde eu estava... Com quem eu estava... Ela sabia a cidade que eu estava... A região que eu estava... Mas ela não sabia exatamente onde eu estava... Não é como hoje... Você troca a mensagem todo o tempo... Para todo mundo... Sabendo tudo ao mesmo tempo... E eu saí de casa segunda e voltava sexta... Nesse período... Dois anos... Desses 14 anos... Um ano alternado do outro... Eu... Não congreguei... Na igreja... Entre tantas experiências... Boas... E ruins que tive... Duas delas... Me fizeram ficar... Um ano... Sem congregar... Foi um período difícil... Porque eu tive que passar... Pela lei... Básica da predatoriedade... Qual é a lei básica da predatoriedade? O inimigo afasta do bando... E ataca... E... Embora... Eu estivesse afastado do bando... Mas eu não me afastei... De uns dois ou três irmãos... Que eram brasas vivas... Que me ajudaram na fé... Mas foram um período difícil... Então eu saia de casa segunda... Com o dinheiro contado... Para viver a semana... Às vezes... Tinha que aproveitar... O café da manhã do hotel... Bem grande... Comia até sair pelo nariz... Como diz na Bíblia... Para poder pular o almoço... Se furasse um pneu... Ou desse um problema no motor do carro... Eu não saberia o que fazer... Porque eu não tinha dinheiro... E sem igreja... Condição financeira difícil... Longe da esposa... Pessoa que eu mais amo... Nessa terra... Tentações não me faltaram... Pressões não me faltaram... Tive muito perto de acessar pecado... Tive muito perto de acessar... Coisas que não deveria acessar... Mas pela bondade de Deus... Me guardei... Pela graça que está sobre mim... Fui blindado pelo Senhor... Mas por que eu estou falando isso? Porque dentro disso tudo... Ensinando para os casais... Eu sempre disse... Nunca fui fiel à minha esposa nesse tempo... Como não sou fiel à minha esposa até hoje... Sempre fui fiel ao Senhor... E a minha esposa desfrutou dessa fidelidade... Como desfruta até hoje... Porque se o seu primeiro casamento não for com Jesus... Meus pêsames... Deixa eu te falar uma coisa... Jesus nunca será a terceira dobra... Jesus é a primeira dobra... Se ele não for a primeira dobra... Meus pêsames também... Sabe de uma coisa? Quando você lê a Bíblia... É importante você saber... Quem... Da boca de quem está saindo o que você está lendo... Você já leu na Bíblia... Sobre um episódio... De três moços na fornalha... E alguém disse... Uau... Eu vejo um quarto homem lá dentro... E ele é como os deuses... Daniel escreveu... Mas não foi Daniel que falou... Daniel está escrevendo... Uma coisa que saiu da boca de Nabucodonosor... E Nabucodonosor não tem aliança com Deus... Nabucodonosor até ali estava desviado... Mandando queimar os homens de Deus... E sabe o que ele disse? Existe um quarto homem lá... Se Jesus... Estava lá dentro... Se fosse o quarto homem... Os três iam sair lá torrado... Ou não iam sair nada... Quando os três chegaram... Ele já estava lá... Então não é o quarto... Ele é o primeiro... Ele só é o quarto da cabeça de quem está desviado... Porque ele é o primeiro... Se ele não for o primeiro na sua e na minha vida... Que ele esquece... Esquece... Tudo que vem... Depois vai agregar... Seja ensino... Seja pastor... Seja apóstolo... Seja o que for... Mas a sua aliança precisa ser com o Senhor... Porque esse cara que te prega hoje... Aqui debaixo de graça em favor de Deus... Amanhã mano... O pau está desviado... Pastor está amarrado... Que bom... Que bom que você pensa... Obrigado... Amarra mesmo isso... Só que nós temos experiências para trás assim... Por isso a sua aliança precisa ser com o Senhor... Reconheça os apóstolos... Reconheça os profetas... Reconheça os pastores... Reconheça os mestres... Reconheça os evangelistas... Mas quem te sustenta... É o Senhor... A tua aliança precisa ser com o Senhor... Porque eles não vão estar todo o tempo ali... Tendo uma coisa... Deixa eu ler uma coisa para você... Onde é que está isso? Oh meu Deus... Está em João... Espera aqui... Eu vou ler para você... Meu Deus... Já está tarde... Ah meu rei da glória... João... Ah não sei onde é que está... Se tivesse tempo eu ia procurar... Quando João Batista diz assim... Olha... Eu não sou o noivo... Eu só sou o amigo do noivo... Entende? Pastor... Você que é líder... Que está me ouvindo agora... Você que é pastor... Que é apóstolo... Entenda uma coisa... Você não é o noivo... Você só é o amigo do noivo... Então você não decide a vida da noiva... Você é um facilitador para os dois se encontrar... Não se interponha entre o noivo... E a noiva... Seja amigo do noivo... Não seja competidor do noivo... Seja amigo do noivo... Não se queira substituir o noivo... Seja amigo do noivo... Facilite... A intimidade e aliança entre o noivo e a noiva... Não se interponha... Não é você que decide... A maneira com que a noiva vai se relacionar com o noivo... Você é amigo do noivo... Você não é o noivo... Então entenda... Enquanto eu estou aqui... Como ministro... Eu sou amigo do noivo... Quando isso aqui acabar... Eu sou a noiva... Eu sou mais uma aliança como você... A igreja é a noiva de Cristo... Então... Por favor... Firme a sua aliança com Deus... Firme a sua aliança com o Senhor... E respeite o corpo... E honra o corpo... Porque se você tiver uma aliança com o cabeça... Certamente... Sua vida... Vai se infiltrar no corpo... Porque não existe vida fora do corpo... Agora... O cabeça ainda é Cristo... Nós vamos falar mais sobre esses três... Essas três operações... O relógio me botou uma pressão... Que eu não queria ter nessa manhã... Mas eu quero declarar a você... Que... O novo nascimento... A vida com Cristo... Ela é uma operação... Aonde o seu homem interior... Você como homem... Você como mulher... Foi resgatado do império das trevas... Para o reino do filho do seu amor... Então... Viva como o corpo... Congregue... Se submeta... Mas... Por favor... Firme... A sua aliança... Com o Senhor... Teu Deus... Não deixa nada... E nem ninguém... Sabe irmãos... Tem coisas... Que a igreja... Às vezes... Que é do pastor... Uma água... Que ele não tem... Ele é mais um... No poço... E às vezes... Nós pastores... Propomos uma água... Que também não temos... Não... Vamos compreender o lugar de cada um... Agora uma coisa é certa... Se a gente aceitar a proposta dele... Pode vir mano... Se a gente aceitar a proposta dele... Ele está dizendo... Seja você... Um poço... Seja você um poço... Irmãos... Deixa eu te falar uma coisa... Eu quero encerrar aqui... Um dia... Três homens... Ou eram quatro... Eu acho que eram quatro homens... Pegaram um paralítico... Para levar para Jesus... Um homem que estava enfermo... Na cama... Pelo jeito ele não andava... Chegaram numa casa... Jesus estava dentro da casa... A casa estava tão entupetada de gente... Tão entupetada de gente... Que eles não conseguiram entrar... Sabe o que acontece? A Bíblia diz que esses homens... Subiram no teto da casa... No telhado... Abriram... Um buraco no telhado... E desceram... Desceram... Esse homem... Aos pés de Jesus... Sabe o que a Bíblia diz? Vendo Jesus a fé deles... Ou... Depois olha na Bíblia... Vendo Jesus a fé deles... Operou o milagre no homem... Jesus não viu a... A fé do homem... Jesus viu a fé... De quem... Acreditou que se levasse esse homem até ali... Ele podia ser curado... Mas sabe o que Jesus termina dizendo para esse homem? Agora... Levanta-te... Toma o teu leito... E anda... Ouça-me... Não se ofenda com o que eu vou dizer... Receba os ensinos que pode te fazer andar... Tem um tempo... Que Deus vai usar pessoas... Que vão fazer loucuras de amor por você... Vão pegar você... Se precisar... Vão abrir o teto... Vão criar meios para você estar aos pés de Jesus e ser curado... Mas depois de um momento... O próprio Senhor diz agora... Toma você... Seu leito... Levanta-te... E anda... Que eu não quero que você vive a vida toda... A mercê de pessoas... Te carregando no colo... Eu quero que você... Seja... Agora... Mais um... Fazendo loucuras de amor... Para colocar outros na minha presença... Eu quero declarar a sua aliança com Deus... Eu quero declarar a nossa aliança com Deus... Homens e mulheres que entendam as escrituras como ela é... Sim... Sim... Que foi do tempo de amor... É... Ai Espírito... Deixa as águas de Deus entra aí... As águas que Jesus ofereceu para a Samaritana... Sim... O mundo vai precisar... Pois leva a vida... Do próprio Deus... Esse milho está... Neste lugar... Beba, 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 beba... Quero beber... Quero beber... Dos meus rios, Senhor... Sacia-me e acende... Logo pelo interior... Eu quero fluir... Em Tas águas... Eu quero beber... Da Tua fonte... Fonte... Fonte de águas... Viva... Sim... Tu és a fonte, Senhor... Coralabandarabasá... Xocantarassá... Existe o rio... Existe o rio... Existe o rio... Senhor... Mas o que foi do tempo... Te roubou... Águas que correm do trono... Aguas que correm do trono... Ouve... Amor... Com licença... Que o mundo vai transformar Pois leva a vida pro próprio Deus Esse rio está nesse lugar Quero beber dos teus rios, Senhor Só se eu me enxergue logo pelo interior Eu quero morrer em paz na paz Eu quero beber da tua fonte Fonte de águas Desde a hora sexta Até a hora nona houve trevas sobre a terra Por volta da hora nona Clamou Jesus em alta voz dizendo Eli, Eli, Lamassabaquitani O que quer dizer Deus meu, Deus meu Porque me desamparaste Alguns dos que ali estavam ouvindo isso Diziam Ele chama por Elias E logo um deles correu a buscar uma esponja E tendo bebido vinagre E colocado na ponta do caniço Deu-lhe a beber Outros porém diziam Deixa, vejamos se Elias vem buscá-lo Jesus clamando outra vez em grande voz Entregou o Espírito Eis que o véu O rasgou A duas partes de alto a baixo Tremeu A terra e fenderam as rochas Abriram o sepulcro E muitos mortos de santos que dormiam Ressuscitaram Entenda uma coisa É na hora sexta Que Jesus vai Na Samaritana Na igreja Dizem Dá-me do teu vinagre Que eu vou te dar da minha água A igreja precisa entender O que é evangelho O que é a vida de Deus Chega 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 de andar em preceitos e regras Em propostas de métodos Em teologias humanizadas Entre fábulas Psicologizadas Chega A vida de Deus Para você Você não pertence a um clube Você não pertence a uma denominação Você não pertence A um grupo fechado Você é de Cristo E pertence ao corpo de Cristo Cristo Você Foi chegado Aos espíritos dos santos Aperfeiçoados Tenha sua mente Aberta Deixa Deus tocar a tua vida Não seja escravo Não tenha um senso De pertencimento A nada e nem ninguém Que não seja Cristo Ressuscitado E aos teus irmãos amados Aos santos de Deus Não te prenda o nome Não te prenda o rótulo Não te prenda o emblema Não te prenda nada Você é santo de Deus Você é santa de Deus Viva a vida no Espírito Viva o Evangelho da Verdade Deixa Deus entrar aí Sim Tu és o rio Tu és o rio Sim 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 Quero beber em tais águas eu quero beber da tua fonte fonte de águas ouça eu conheço homens e mulheres que tem uma obediência cega e absoluta a denominação mas não tem uma sujeição ao corpo se sujeita ao corpo reconheça o corpo a ceia ela é um discernimento do corpo leia Pedro leia Hebreus você não chegou ao monte palpável com fogo clangor de tobetras não mas aos espíritos dos santos aperfeiçoados Paulo na carta ao Coríntios capítulo 3 ele disse irmãos eu não pude falar a vocês como a espirituais mas eu tive que falar a vocês como a carnais aliás eu ainda não posso eu não pude dar alimentos sólidos sabe por quê? eu ouço vocês dizer eu sou de Cefas eu sou de Paulo eu sou de Apolo eu sou da Assembleia eu sou do Nevan eu sou irmão entenda uma coisa isso é coisa de criança não quero aqui não quero ninguém fiel ao Mevan aqui não quero ninguém sujeito ao Mevan sabe por quê? Mevan não é uma pessoa Mevan não vai passar no tribunal de Cristo e prestar conta com ninguém eu e você vamos então preste sujeição a mim e que eu preste sujeição a você se sujeita ao corpo não adianta ser rebelde ao corpo eu não estou me rebelando contra o corpo muito pelo contrário eu me rebelo com quem foi chamado para ser amigo do noivo e se coloca no lugar do noivo Paulo repreende a ceia não é porque tinha gente em pecado Paulo repreende aquele tipo de ceia porque tinha gente que era dono da mesa e decidia quem comia primeiro e quem comia depois então Deus não tem problema com quem está em pecado Deus tem problema com quem se sente dono da mesa tá pastor então quer dizer que pode pecar meu filho o pecado ele te mata eu não preciso um pastor não precisa matar ninguém quando alguém peca porque o pecado já mata irmãos o pecado já mata se você vê alguém pecando não precisa matar que o pecado já mata sabe o que Abigail disse para Davi Davi não suja a tua espada de sangue em Nabal porque Nabal já está morto já está morto o senhor só vai sujar o sangue então não adianta matar o morto o pecado já mata é por isso que Deus disse para mim para você não pecar porque ele nos quer vivo e quem está vivo se sujeita ao corpo quem está vivo reverencia e se submete ao corpo porque a sujeição é um elemento dos santos aperfeiçoados agora irmãos eu estou porque eu estou falando essas coisas porque isso nos trouxe até aqui mas não vai nos levar adiante precisamos proteger o corpo Nicodemos foi proteger o corpo foi perfumar o corpo que Deus abençoe a sua vida que Deus abençoe o seu coração que Deus abençoe o seu interior eu quero declarar paz na sua mente paz no seu coração e por favor Cristo sua aliança primeira Cristo aquele que entra na fornalha antes de aquele que tem a água viva Jesus Cristo em primeiro lugar a partir dele eu vou amar o próximo a partir dele eu vou honrar e sujeitar o lugar que Deus me introduziu para congregar a partir de Cristo escravo de Cristo e livre de todos em nome de Jesus Deus abençoe a sua vida uma semana poderosa na presença do Senhor e até domingo que vem que pelo jeito vai ser presencial entre no Instagram do Mevan Campinas e faça a sua inscrição porque nós ainda vamos estar com restrição de número de pessoas Deus abençoe até domingo que vem Tu és o rio Senhor Tu és a fonte Tu és a fonte Senhor Tu és o rio de amor Tu és o rio de amor Tu és o rio Senhor Tu és o rio de amor Oh, oh, oh